E aí, alunos! Aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a explicação da avaliação diagnóstica de retorno de língua portuguesa do sexto ano do ensino fundamental. Lembrando que por se tratar de uma prova, esse vídeo é apenas de explicação, ele não tem respostas. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, como AP, Aprender Sempre, Caderno do Aluno, CAED, dá uma olhadinha na descrição, que eu deixei várias playlists que podem te ajudar. E se você está procurando conteúdo de matemática ou física, dá uma olhada no canal do professor Colombo, o ExatasMil, porque tem muito conteúdo bacana lá. Se você gostar desse vídeo, se ele te ajudar, não esquece de deixar o like, porque ele ajuda muito o canal. Se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Me siga nas redes sociais, é tudoelanabpolone. Então, bora lá! O que herdamos dos índios? Muitas coisas. Primeiros habitantes do território brasileiro, os índios deixaram muitas heranças para o nosso país e nos influenciam até hoje. São comidas, palavras, histórias e muito mais. No seu prato. A culinária brasileira ainda usa muitos elementos da cultura indígena, como a mandioca e os derivados dela. Farinha de mandioca e polvilho, por exemplo. Peixes, frutos do mar e carne de caça também são heranças dos índios. Isso sem falar das frutas, como cupuaçu, graviola, açaí, caju e buriti. Milho, palmito, batata e inhame. Plantas que salvam. As práticas indígenas de cura, usando ervas medicinais, continuam populares. Por exemplo, tal de guaraná contra problemas no estômago, nos intestinos e enxaqueca. Óleo de copaíba para tratar bronquite e outros problemas respiratórios. E semente de sucupira para inflamações. De A a Z. Muitas palavras de origem indígena, principalmente derivadas do tupi-guarani, fazem parte do nosso vocabulário. Várias estão ligadas a alimentos, plantas e animais, como tamanduá, caçador de formigas, e samambaia, cordas trançadas. Outras se tornaram nomes de lugares, como ibirapuera, bairro e parque em São Paulo, que significa lugar que já foi mato. Alguns nomes próprios também têm origem indígena, como tainá e caô. Então, nesse texto, no trecho, isso sem falar das frutas, como cupuaçu, graviola, açaí, caju e buriti, os parênteses foram utilizados para A. Apontar reflexões B. Apresentar exemplos C. Inserir o significado de uma palavra B. Marcar a tradução de uma expressão Então, essa questão quer saber por que ele utilizou os parênteses. Então, vejam o que ele está falando assim, isso sem falar das frutas. E aí, ele poderia continuar, tipo, e seguindo, sem ter colocado essa informação que está entre parênteses. Só que eu não saberia quais frutas do que ele está falando. Então, ele acrescentou os parênteses para especificar quais frutas são. E aí, eu sei que é cupuaçu, graviola, açaí, caju e buriti. Então, ele está adicionando essa informação para identificar, para que eu tenha aí uma informação extra. No caso, adicionar essa informação aí a respeito de quais frutas que são. 2. De acordo com esse texto, a semente de sucupira é usada para tratar A. Enxaqueca B. Inflamações C. Problemas no estômago D. Problemas respiratórios Essa questão 2 é uma questão de encontrar informação explícita. O que é informação explícita? É uma informação que está escancarada, que está na cara, que está ali, tipo, escrito. Então, é uma informação que está no texto. Basta reler, encontrar o trecho e reler. E daí, quando a gente volta aqui, né, para o texto, a gente vê que nesse parágrafo ele está falando sobre as plantas que salgam. Ele vai falar sobre várias delas. E vai falar aí sobre a semente de sucupira. O que que ela é... O que que ela é boa, né? O que ela é usada para tratar. Então, é basicamente voltar ali para o texto naquele trecho e encontrar a informação que ela está, assim, de fato, realmente escrita ali. Senhores pais e responsáveis, participem da rotina escolar do aluno, acessando o nosso site com frequência. Pedimos que também verifiquem diariamente a agenda escolar, que é um instrumento de comunicação entre os pais e a escola. Nela constam comunicados, atividades, trabalhos e projetos da escola. Este acompanhamento é fundamental para o desempenho dos estudantes, que, a partir da preocupação, do cuidado e do apoio dos pais, se sentem estimulados e confiantes na jornada escolar. 3. Esse texto é... Então, essa questão quer saber que tipo de texto é esse, qual é o gênero do texto. Então, eu vou explicar cada um dos gêneros, né? E aí, vocês vão cruzar essa informação com o texto que a gente acabou de ler para descobrir. Comunicado escolar é basicamente ali um bilhete, né? Então, é um comunicado que a escola faz ali para os pais, para os responsáveis, né? Para a comunidade escolar ficar sabendo de algo que está acontecendo na escola, ou de um pedido da escola, ou de uma recomendação, né? Às vezes, vai feito em forma de bilhete, dá link para o aluno colar, etc. Hoje, hoje, é publicado muitas vezes nas redes sociais. Mas, enfim, é para passar de uma informação para a comunidade escolar. Convite para evento seria um... Esse tipo, seria um texto ali que está te convidando para participar de um evento, para prestigiar um evento. Sei lá, uma festa de límite, um show, uma festa de teatro, enfim. Um bingo. Tipo, carta de reclamação é uma carta que eu escrevo para reclamar de um produto, né? Comprei um tênis, o tênis veio e furou, tipo, no primeiro dia, assim, sem motivo. Eu vou lá e escrevo uma carta de reclamação para a empresa. E propaganda educativa seria uma propaganda aí com o objetivo ali de vender produto educacional. Tipo, um curso, uma escola ali, para que você tenha desejo de estudar naquele lugar, enfim. Ou de comprar de um determinado curso, de uma determinada escola, enfim. E aí, vejam o que tem aí nesse trecho, o que ele está falando, né? Começa aí com senhores pais irresponsáveis e aí vai estar passando algumas informações para esses senhores pais irresponsáveis. Então, daí é só juntar as informações e marcar a alternativa que indica o tipo do texto. 4. No último quadrinho desse texto, a expressão está de marcação significa Então, aqui ele quer saber o significado dessa expressão, está de marcação, né? Vamos primeiro interpretar a tirinha. Então, assim, o Calvin, ele quer comer biscoito. O objetivo dele, desde o começo, é comer biscoito. Mas ele pensa assim, se eu pedir direto para minha mãe para ela me deixar comer biscoito, ela não vai deixar. Então, eu vou usar uma estratégia. Eu vou pedir um monte de coisa absurda primeiro. Ela vai dizer não para todas as coisas absurdas. E daí, quando eu pedir para comer o biscoito, ela vai pensar que é razoável, que é tranquilo. Já que eu só tinha pedido coisa absurda, então, tipo, qual o problema de pedir um biscoito, né? Vou, tipo, ficar tentando amaciar ela. E aí, ele pede para atacar fogo no colchão, pede para andar no tricípio no telhado. E, obviamente, a mãe vai dizer não para tudo. E aí, ele pede para comer biscoito. E a mãe, com o maior sossego, tipo, nem tira o olho ali dos papéis dela, tal, do chazinho, do cafezinho dela. E fala que não, né? E aí, ele sai, tipo, frustrado. Ah, ela está de marcação comigo, né? Enfim, e aí, nesse contexto, o que significa se está de marcação? Ela está debochando dele, está tirando o sarro. Ela está implicando, tipo, no sentido de estar de implicância comigo. Ela está jogando, né? Jogando alguma coisa com ele. Ou ela está vigiando, está, tipo, de olho nele ali, vigiando ele. Então, qual que é o sentido, nesse contexto da tirinha de estar de marcação? Da cor do sol. Amarelo, dourado, alaranjado? Descubra a verdadeira cor do nosso astro-rei. Se você pegar uma caixa de lata de cor para desenhar uma paisagem, com certeza vai desenhar o sol em amarelo ou laranja. Algumas pessoas podem fazer traços vermelhos para caprichar. Mas, se você já parou para pensar qual é realmente a cor do sol, desculpe se decepciono você, mas saiba que o sol é branco. A cor branca do sol se origina do fato de que ele emite radiação em uma grande faixa de frequências. Na faixa do visível, sua cor branca provém da mistura das demais cores. Mas a ideia do sol amarelo, laranja ou vermelho tem uma explicação. Ora, sabemos que a luz branca é composta pela soma das demais cores, exceto o preto. Claro, se algumas dessas cores forem bloqueadas antes de chegarem até nossos olhos, vamos ver apenas a composição das que sobraram. É isso que acontece quando o sol está próximo do horizonte. As cores verde, azul e violeta são espalhadas pela atmosfera nestas condições. E a luz que nos chega é dominada pelo amarelo, laranja ou vermelho. 5. Esse texto foi escrito para A. Dar uma informação B. Defender uma opinião C. Descrever uma cena D. Narrar uma história Então a gente vê que esse texto foi publicado aqui no site da Ciência Hoje. E ele está aí, olha só o título, da cor do sol. E ele vai falar da cor do sol, tipo, qual é realmente a cor do sol e por quê. Então, assim, o leitor, ele não sabe qual é realmente a cor do sol. Eu, por exemplo, não sabia que era branco, né, descobri com esse texto. E aí ele, tipo, o leitor não sabe disso e o texto vai informar o leitor, vai dizer uma série de coisas para que o leitor passe a saber, né, a respeito do sol, tal, da cor dele e tudo mais. Então, baseado nisso, qual é o objetivo com que esse texto foi escrito? Quando ele foi escrito, o autor escreveu com o objetivo de dar uma informação para o leitor, ou para o leitor descobrir algo, de defender uma opinião, assim, no sentido de Ah, eu tenho uma opinião sobre uma coisa, eu acho que a minha opinião é a certa, então eu vou escrever um texto para fazer você concordar com a minha opinião. De descrever uma cena, um lugar, um ambiente, uma paisagem. Ou de contar uma história com personagens, tempos, passos, etc. Texto 1. O valor da brincadeira. Não é incomum vermos crianças brincando de super-heróis, combatendo monstros imaginários. Por que será que elas passam tanto tempo no mundo da fantasia? Brincar com os outros é muito importante para o desenvolvimento de uma criança, além de ajudá-la a fazer e manter amizades. Quando as crianças brincam, elas aprendem a cooperar, a distinguir os momentos de liderar ou de seguir outro líder, além de desenvolver uma capacidade de resolução de problemas. Texto 2. Brincar é a linguagem de criança. E aí a gente tem uma série de crianças brincando, né? De várias coisas diferentes. E todo ser humano precisa se comunicar. Seis. Esses textos são parecidos por quê? A. Consideram que as crianças passam muito tempo no mundo da fantasia. B. Demonstram que as brincadeiras ajudam a desenvolver a comunicação. C. Indicam que as crianças brincam de super-herói. D. Mostram que as crianças se divertem enquanto estão estudando. Então, essa questão quer saber o seguinte. Por que os dois textos são parecidos? Então, vejam que ele está afirmando que estão parecidos. Ele não pergunta se são parecidos. Ele diz que são parecidos. E a partir do momento que ele diz isso, ele quer saber agora por que são parecidos. Então, assim, tem que tomar cuidado sempre que aparece esse tipo de questão, porque muitas alternativas, elas vão estar no texto. Mas não vão ser a alternativa correta. Então, assim, vai ter a alternativa aí que vai estar só no texto 1. Vai ter a alternativa aí que vai estar só no texto 2. Mas vocês têm que ter aí esse cuidado justamente de não marcar uma alternativa que está somente em um dos textos. Então, tem que ver o que está nos dois textos. O que tem de comum entre os textos. Então, percebam que no texto 1, ele está falando a respeito do tanto que a brincadeira é importante. Ele vai explicar por que é importante para a criança se desenvolver, para ajudar a fazer amizade. Ou seja, para que ela aprenda a se relacionar, a interagir com pessoas, a cooperar, enfim. A se relacionar realmente com as pessoas através da brincadeira. E depois, no segundo, brincar a linguagem de criança. E falar da importância da brincadeira para que a criança se comunique, se relacione e tudo mais. E aí, baseado nisso, vocês têm que achar a alternativa que vai falar o que tem aí nos dois textos. Que vai indicar, portanto, por que eles são parecidos. Então, tem que ver o que eles têm em comum. E aí, fica a dica. Sempre que aparecer questão do tipo, perguntando por que é parecido. Vocês ficam atentos para não ter o risco de marcar uma alternativa que está falando só de um texto ou só de outro. Tem que estar falando dos dois. 7. Qual é o objetivo do texto 2? A. Anunciar um evento. B. Contar uma história. C. Divulgar uma ideia. D. Vender um produto. Então, por que o texto 2 foi escrito? Para quê? A gente percebe aí que ele tem um modo de ver a brincadeira, um pensamento a respeito da brincadeira, que ele quer mostrar para as pessoas. Então, assim, quem fez o autor do texto 2, ele pensa, ele acredita que brincar para a criança é uma maneira dela se comunicar. É uma maneira de ela expressar ali a linguagem. Isso é o que ele acredita. E ele está querendo passar isso para frente. Está querendo que as pessoas conheçam esse modo dele de pensar. Então, baseado nisso, esse texto 2, ele está anunciando um evento, tipo um show, uma palestra, alguma coisa que vai acontecer? Ele está contando uma história que aconteceu, sei lá, tipo com o Joãozinho, com a Mariazinha, né? Ele está divulgando uma ideia para que as pessoas conheçam essa ideia? Ou ele está tentando vender um produto, sei lá, tentando vender um brinquedo, tentando vender um curso ou algo do tipo? Então, aí é marcar o objetivo do texto. A mãe não é egoísmo nem posse, nem satisfazer a própria vontade. Amar é querer bem ao outro, é generosidade. 8. Conclui-se desse texto que Então, essa tirinha, que por sinal é uma grafinha muito bonitinha. Aliás, todas as tirinhas desse autor, Alexandre Beck, ele tem esse personagem, Armandinho, que é esse menino. Aqui não dá para ver, mas ele tem cabelo azul, tá? Ele é muito fofinho, muito bacana. Os tirinhas são super sensíveis. Se vocês quiserem dar uma procurada depois na internet e ler outras, eu recomendo. É super gostosinho de ler e é muito bacana. Enfim, ele quer saber a que conclusão a gente pode chegar depois que ler o texto. Então, a conclusão que a gente vai chegar aqui, ela não está escrita no texto, tá? Então, assim, é aquela coisa de ler realmente o texto, interpretar, pegar a informação que está nas entrelinhas e chegar em uma conclusão a partir da informação que está nas entrelinhas. Então, vamos interpretar o texto para conseguir descobrir qual é essa informação das entrelinhas que a gente consegue pegar aí do texto, né? Para chegar em uma conclusão. Então, vejam bem, não adianta só ler o que está escrito. Tem que observar ali a parte do desenho. Então, está chegando o Armandinho e a menininha ali do lado de uma árvore com passarinhos, né? A menininha está apontando para a árvore. Ele está chegando ali com uma gaiolinha, gaiola normal, né? Cheia ali de barrinhas e tal, que aí você bota o passarinho lá dentro e o passarinho fica preso. E nisso, quando ele chega com a gaiolinha, aparece escrito. Ah, mas não é egoísmo nem poça. E depois fala, nem satisfazer a própria vontade. E quando fala isso, percebam que ele está agachado, feliz. E ele está... Olha o espaço que tem aqui, onde está o cursor. Está vendo que tem um vão aqui? Aqui não tinha. E percebam os pauzinhos aqui no chão, né? Então, ele está arrancando algumas aí, varetinhas, né? Da gaiola e está abrindo espaço nela. E depois, no próximo quadradinho, fala. Amar é querer bem ao outro. É generosidade. Então, ele arrancou vários gravetinhos aí. Gravetinhos não, né? Várias barrinhas da gaiola. E ele pendurou a gaiola na árvore. Só que ela não é mais uma gaiola. Porque a gaiola serve para prender. Aqui ela virou uma casinha que eles podem pousar, ficar e sair a hora que eles quiserem. Porque tem uma, duas, três, quatro barrinhas apenas nos campos para sustentar a gaiolinha. E o resto é tudo livre. Então, tipo, eles vão lá, pousam, ficam ali de boa e saem a hora que eles querem. Então, não é mais uma gaiola, é uma casinha. E aí, passa toda a ideia de cuidado, de amor aos animais. De que a gente não deve prender, que eles não são a nossa posse. Que a gente não pode ser egoísta de querer o passarinho junto com a gente. Que tem que deixar eles livres. Então, passa toda essa ideia e baseado nisso, vocês precisam chegar aí a uma conclusão. O que a gente dá para entender? Por que o menino fez isso? Ele fez isso aí porque ele, tipo, quer deixar o passarinho preso? Ou é porque ele gosta do passarinho e quer deixar o passarinho livre? Por que ele fez isso? De ter, tipo, mudado aí a gaiola e transformado em uma casinha? Então, é pensar realmente em tudo isso para chegar a uma conclusão. Bolota, a abobrinha. Um babalhão apareceu numa horta procurando um legume para ser a carruagem da gata borralheira. Como o chuchuzinho não foi aceito, Sinolinha, então, se candidatou. E eu sou muito elegante, não acha? Você, disse o inseto, mirando de ponta a ponta. Se fosse para ser transformado em foguete espacial, você serviria sim. Mas para a carruagem, de jeito nenhum. A pequena vagem, então, se aproximou. Será que eu sirvo? O pirilampo chegou a sorrir da pretensão dela. Exclamou. Só para a asa de avião. Que a bíblia não abriu a boca e foi rejeitada também. Você parece um prego. Ante a dificuldade, o babalhão se inquietou. Não há mais ninguém nesta horta que queira colaborar comigo. Indagou, iluminando, um por um, os pequenos legumes. Descobriu, então, encolhida em um canto, uma abóbora redondinha que o fitava com timidez. E você, perguntou, não deseja ser a carruagem da gata burrareira? Eu sou horrível, disforme, não sirva para nada. O babalhão, entretanto, não pensava assim. Pediu que se aproximasse da luz, observou-a atentamente e decidiu. Você está ótima, menina. Vai dar uma excelente carruagem, ampla e confortável. 9. Qual trecho apresenta o final dessa história? A. Como o chuchuzinho não foi aceito. B. Mas, para a carruagem, de jeito nenhum. C. Descobriu, então, encolhida em um canto, uma abóbora. D. Vai dar uma excelente carruagem, ampla e confortável. Então, essa aqui, essa questão é super facinho. Ele quer saber o fim da história, o que acontece no fim. Então, é basicamente vocês lerem aí, né, essa última linha, esse último parágrafo. E verificando a alternativa, você vê o que bate para ver o que acontece aí no final da história. 10. Nesse texto, o trecho que dá uma ideia de lugar é A. Um vagalume apareceu numa horta B. A pequena vagem, então, se aproximou C. Que abinho nem abriu a boca e foi rejeitado D. O vagalume, entretanto, não pensava assim C. Então, o que que é a ideia de lugar? É basicamente Mostrar um local em que algo acontece. Então, se eu disser Eu vou embora para casa Então, nesse trecho tem uma ideia de lugar Que ele falando que eu vou para casa e a minha casa é um lugar, é um local. Ou então, se eu disser Nós fomos jogar basquete Na quadra ao lado Quadra, né, toda uma ideia de lugar Então, a gente tem aí uma ideia de lugar no trecho todo Por causa da palavra quadra Porque eu estou dizendo o lugar em que eu fui fazer aquilo O local onde eu fui Então, vocês vão ver a alternativa E vocês vão procurar a alternativa que mostre Uma alternativa que tenha Onde aconteceu uma determinada coisa Que mostra aí um lugar, um local Descrição Peixe de escamas muito pequenos As características mais marcantes dessa espécie São a grande nadadeira dorsal Em forma de vela de barco E o bico em forma de espada A coloração do dorso é azul escuro Como os flancos e ventre prateados Apresenta faces verticais Ou séries verticais de pintas claras No dorso e nos flancos As nadadeiras são escuras Alcança mais de 3 metros de comprimento total E mais de 60 quilos Ecologia Espécie pelágica, oceânica Podendo ser encontrada em águas costeiras Nos locais mais profundos Os indivíduos são solitários Mas formam cardumes durante a época reprodutiva A dieta é constituída por vários organismos Desde peixes oceânicos Como dourados, atuns, peixe voador E bulas, polvos e crustáceos Para evitar predadores Costuma levantar a nadadeira dorsal É um peixe altamente esportivo Proporcionando grandes lutas E saltos espetaculares Não é muito comercial E dificilmente encontrado nos mercados Dicas A pescaria é mais emocionante Quando o peixe é localizado Na superfície da água 11 Qual é o tema desse texto? A. As características do agulhão bandeira B. As particularidades das águas costeiras C. Os crustáceos que vivem no oceano B. Os predadores do agulhão bandeira Então o que essa questão quer saber É sobre o que o texto está falando Qual é o principal assunto dele Qual é o foco do texto Ele está focado em falar sobre o que Então vamos observar o título Agulhão bandeira E depois vamos observar no texto O que ele vai falar sobre o agulhão bandeira Mas percebam que ele tem aqui Três tópicos Um de descrição, um de ecologia E um de dicas Então ele vai descrever o peixe Falar como que é esse peixe Então olha o que ele fala As características mais marcantes dessa espécie São agulhão bandeira E assim por diante Continua falando sobre o peixe como ele é Depois ele fala sobre ecologia Então onde é encontrado esse peixe Como que eles vivem Que é solitário E etc Tudo ainda focando em falar Sobre a vida tal E aspectos desse peixe E depois dicas E aí encerra Então basicamente aí Apontar sobre o que o texto fala Durante toda a sua duração Doze A linguagem usada no título desse texto Agulhão bandeira Istioforus albicans É comum em A. Ambientes virtuais B. Certas regiões do país C. Conversas entre amigos D. Livros de ciências Então o que que acontece Aqui nesse título A gente tem duas coisas Primeiro a gente tem Agulhão bandeira Que é o nome popular do animal E depois a gente tem Istioforus albicans Que é o nome científico O que que é isso Assim Todo ser vivo Seja planta Seja cachorro Seja gente Seja peixe Seja uma Enfim Um micro-organismo Uma bactéria Mas eles Sempre vão ter Um nome científico Por que? A gente de repente Chama o mesmo bicho Sei lá No sudeste De um jeito Aí você sobe Lá para o nordeste Para o norte O mesmo bicho Tem outro nome E se a gente usar Esse nome dele Para quando for ali Estudar ele Nos livros E tudo mais Nas pesquisas científicas Como é que a gente vai saber Que é o mesmo bicho Que a gente está falando Se cada lugar pode chamar De um nome Então assim Tem o nome popular Que é o nome que o povo usa E que cada lugar Pode ter um nome diferente Pode ser que no país inteiro Tem aquele nome Mas pode ser que em outro estado Tenha um nome diferente E vamos supor Ela que mudar de língua Em português vai ser um nome Em inglês vai ser outro Porque mudou de idioma Então muda aí também O nome do animal E para evitar Esse tipo de confusão Na hora de Sei lá Fazer um texto científico E tudo mais Eles vão colocar Aí o nome científico Esse nome que está aqui Em itálico O nome científico Ele vem do latim E ele é o mesmo Então por exemplo Agulhão-bandeira Se ele tivesse o nome No sudeste E outro nome popular No nordeste E outro nome nos Estados Unidos E outro nome na França Enfim Eu estou comentando assim O nome que ele possa ter Em vários lugares Independente do lugar Em que ele vive Mas só acho De um outro exemplo Independente do nome popular Que ele tem Em qualquer lugar do mundo O nome científico Vai ser sempre o mesmo No mundo interino Independente da língua O nome científico é esse Aí quando vão estudar Sobre esse animal E quando vão falar dele Em congresso científico No livro E tudo mais A gente já sabe Que animal Que é Não tem perigo De confundir Então daí é esse nome No latim E ele sempre aparece Assim no itálico Com a letra Inclinadinha Enfim Então baseado em tudo isso Vocês precisam dizer Em que situação Usar esse tipo De linguagem Com o nome científico De animal Em um ambiente virtual Tipo um ambiente virtual De aprendizagem Ou mesmo assim É um site Na internet Um ambiente virtual Pode ser site Pode ser rede social Pode ser um monte de coisa Mas na internet Em determinadas regiões Do país Em conversas entre amigos Ou em livros de ciências Em que lugar Vocês veriam Esse tipo de coisa Como o nome científico Do animal Em que lugar Vocês veriam isso O jantar Era noite E a porca ali Resolveu ir para a cozinha Preparar um jantar chique Com a ajuda da galinha Ela tirou da internet A receita de adobrinha Com cupunha para porcos Ela fez uma farinha Pediu pelo celular Mais algumas coisinhas Queria um pouco de milho Para fazer umas rosquinhas Para ali Sua ajudante Era uma fada madrinha Que apenas trabalhava E não comia nadinha A galinha notou A esperteza da vizinha Que dizia ser capaz De comer tudo sozinha Com muito cocoricó Que parecia a labainha A galinha deu o recado Para a porca ali Entrar na linha A comida ficou pronta E quem será que adivinha Qual das duas foi comer Como se fosse rainha? 13 De acordo com esse texto A porca ali era A. Distraída B. Exigente C. Golosa B. Prestativa Então essa questão É uma questão de interpretação Ele quer saber Como que a porca ali Era baseada Na leitura do texto Então aí Basicamente É ler o texto Prestar atenção No que ele fala Quando ele descreve A porca ali E observa Aí o que fala Que a galinha Percebeu a esperteza Da vizinha Ou seja A vizinha e a porca ali Que dizia ser capaz De comer tudo sozinha A porca ali dizia Que era capaz De comer Tipo toda a cumpina Que elas estavam Preparando Sozinha E aí Baseado na leitura No fato de que elas Estavam preparando A leitura E tal Em todo o contexto Principalmente nesse trecho O que dá para a gente Concluir a respeito Da porca ali Como que ela era Gi e Kim Os bem-cavados Bonifácio está com essa mania De comer borboleta Temos que tomar uma providência Relaxa meu amor Deixa que eu resolva Essa parada Papaizinho já volta Com seu rango 14 Esse texto é A Um anúncio B Um conto C Uma crônica D Uma tirinha Então ele quer saber O gênero do texto Eu vou explicar Cada um deles E vocês veem com qual Se encaixa melhor Esse texto Anúncio é um texto Que quer vender alguma coisa Então ele vai ter imagens Vai ter texto Mas vai ter uma frase De efeito Vai ter palavras como Compre Aproveite Tipo que é Convencer você A comprar um produto Ou então ali Está anunciando algo Para uma outra coisa Mas geralmente Anúncio é para É para vender mesmo Conto um texto culto Com o objetivo De contar uma história Então vai ter personagens Escrita em parágrafos Crônica É um texto também Escrito em parágrafos Mas que vai ali Focar em acontecimentos Do dia a dia E tirinha É um texto que mistura Tanto desenho Quanto parte escrita Ela é escrita Ela é feita ali Em quadradinhos Então são dois São três Quatro quadradinhos Um do lado do outro E aí tem a parte Da ilustração Dos desenhos Os personagens Tem a parte escrita E ela é tipo Cumpridinha Próximo Gatão de estimação Com longos dentes afiados Um gato gigante Conviveu com seres humanos Há milhares de anos Ficha técnica Nome Tigre dentes de sabre Ou gato dentes de sabre Ou esmilodonte Esmilodon populator Origem América do sul Tamanho Cerca de um metro de altura E dois metros de comprimento Peso Cerca de quatrocentos quilos Época em que viveu Entre dois vírgula cinco milhões de anos E dez mil anos atrás Pleistoceno Você já deve ter visto animações Que mostram animais pré-históricos gigantes E seres humanos Vivendo no mesmo ambiente Pois nós temos uma coisa a revelar sobre isso Aconteceu de verdade Um tigre dentes de sabre Um grande felídeo Que viveu em uma época chamada Pleistoceno Conviveu com humanos pré-históricos Não Eles não eram gatos de estimação Apesar do nome Os dentes de sabre Não eram exatamente tigres Mas primos deles Das onças Dos leões E dos leopardos Por isso Algumas pessoas Preferem chamá-los de gatos Dentes de sabre Mas o que quer dizer Dente de sabre? Bem O sabre é uma espada Corva e pontuda Muito usada no passado Inclusive pelos temidos piratas Esse felídeo Tinha os dentes caninos Longos e pontiagudos Como um sabre Quinze Nesse texto O termo Smilodon Populator Está escrito de maneira diferente Porque é Aqui vocês precisam lembrar Daquilo que eu expliquei Algumas questões atrás Que eu expliquei Sobre o nome científico Do animal Que tipo O animal ele vai ter Um nome em um determinado lugar Que é um nome popular E aí no lugar O nome do animal pode mudar Mais que o nome científico Que vem ali Em Itália Com a letra encinadinha Que é sempre ali Do latim E tal Ele não muda Então assim A gente tem aqui O nome popular Desse animal Depois tem o nome científico Que nunca vai mudar É sempre esse Em qualquer lugar do mundo É Enfim Esse o nome Então o que ele quer saber Aqui é o seguinte Esse termo Ele está Escrito Desse jeito Inclinadinho Em Itálico Por que ele está escrito Dessa maneira diferente Porque é o nome Que é o lugar Para histórico Porque é o título De um livro Porque é uma expressão Científica Ou porque o autor Inventou Essa palavra Não é só ir dizer Por que ele está Escrito dessa maneira Água na Digi Meu queiro diário Minha vida é cheia De aventuras Escapei de morrer Queimada Outro dia Para quase morrer Afogada Ontem Tudo aconteceu Porque a tia Beta Inventou de fazer Um piquenique Na beira do rio Convidou a minha mãe Margarida Aquelas duas sobrinhas dela A Aninha e a Joaninha E aqueles dois meninos Que vivem brigando O Lucas e o Marcelo Saímos de casa Bem cedo Porque a tia Beta Gosta de fazer Tudo bem cedinho Fomos os primeiros A chegar lá no rio Os meninos Foram pescar E as meninas Resolveram subir Numa mangueira E eu fiquei ali Na toalha Pertinho da cesta De piquenique Com a tia Beta O dia estava muito bonito Mas de uma hora Para a outra O tempo virou O céu ficou preto E começou a chover Com raios E trovoadas Todo mundo Ficou parecendo Uns pintos molhados Aí a tia Beta Cobriu a cabeça Com a toalha E sem querer Me jogou no rio E eu Pobre de mim Fui descendo Pela correnteza baixa Ah Meu diário Foram momentos horríveis Até que eu ouvi Um grito Do menino Lucas Olha a Gigi A boneca da Margarida E sabe o que ele fez? Me puxou Com a vara de pescar A vida de uma boneca De pano Não é fácil Só eu É que sei Adeus Meu querido diário Gigi Dezesseis De acordo com esse texto Quem inventou De fazer um piquenique Na beira do rio? A Beta B Joaninha C Lucas D Marcelo Essa então É mais uma questão De informação explícita Ou seja A informação está no texto Está escancarada É só ler Então até grifei aqui o trecho É basicamente só render E aí encontrar a informação Da alternativa correta Dezessete Esse texto serve para A Anunciar a venda de um brinquedo B Convidar alguém para uma festa C Ensinar alguém a nadar no parque D Registrar os acontecimentos vividos Então aqui ele quer saber Por que o texto serve Qual é o objetivo Finalidade dele E tal Então pense em o seguinte Olha só Agua na digia o título E aí ele começa com Meu querido diário Então tipo É um texto aí de um diário Né E aí ela vai contar Tudo o que aconteceu E tudo mais Né Vai falar dos acontecimentos Que aconteceram aí Na vida dela E tudo mais Para que o diário Com quem ela está Convivendo aí Né Tipo conversando Saiba aí Desses acontecimentos Da vida dela Né Então basicamente É indicar Para que o texto serve Né Então pensem aí No que a gente lê Um texto Para que serve um diário E aí marquem a alternativa Crianças lêem para gatos Abandonados nos Estados Unidos Um projeto criado em agosto de 2013 Tem se tornado cada vez mais conhecido Depois da divulgação de uma foto Que mostra um garoto lendo Isso mesmo Para um gato A cena é resultado da iniciativa Amigos do livro Convida crianças a visitarem o abrigo E a lerem para gatos abandonados Segundo o site do abrigo O próprio filho da criadora do programa Serviu de inspiração 18 Qual é o assunto desse texto? A. A criação de gatos B. A divulgação de livros C. O abandono de gatos nos Estados Unidos D. O projeto de leitura Para gatos abandonados Então assim Ele quer saber o tema do texto O assunto Sobre o que o texto fala Então é só observar O que está escrito no texto Podem observar também Aí o título O título ajuda bastante Na interpretação E aí é só marcar A alternativa que indica Sobre o que o texto está falando Passeio ao museu Hélio Bela Zé Bia e Nino Foram visitar o museu da cidade Bia foi a guia Hélio Não coma Você pode se machucar Bela Não coma biscoitos de polvilho Vai sujar todo o museu Zé Não grite O segurança vai chamar sua atenção Nino Cuidado com a mochila Não derrubo nada E você Bia Não pode fazer o que? Disseram em cor os amigos Eu não posso me descuidar de vocês Rio Bia Abraçando todos os amigos 19 Nesse texto Bia demonstrou ser A Bagunceira B Cuidadosa C Curiosa D Inteligente Então aqui Ele quer saber Como que a Bia é Olha só esse parágrafo Que ele está falando Aí Das outras crianças Então a Bia Ela está guiando As crianças E ela fala Pô, ele não corre Fala que a Bia não come biscoitos E ele vai falando Para cada uma das crianças E eles perguntam Ah, a gente não pode fazer tudo isso Mas você O que você não pode fazer? E ela fala Eu não posso me descuidar de vocês Quer dizer Eu não posso deixar de cuidar De vocês A Bia fala Abraça eles E aí baseado nisso Tem que ir por causa Na tica que mostra Como é a Bia Qual a característica dela Que a gente percebe Nesse texto O burro na pele do leão Era uma vez um burro Que estava cansado de ser burro Como não tinha tamanho Para ser um elefante Muito menos um rinoceronte Decidiu ser leão Aquele era um burro sortudo Pois no mesmo dia Encontrou uma pele de leão na mata Então ele vestiu a pele E foi passear pela floresta A cada passo que dava Ele se sentia como O verdadeiro rei da selva Ninguém zombou dele Ou pensou em usar Seu lombo Para carregar sacos de comida No dia seguinte Encontrou seu dono E resolveu Pegar-lhe uma peça Avançou em sua direção E o rouou como um leão Bem Ele tentou Orrar como um leão Mas zurrou como um burro O homem desconfiou E observando melhor Descobriu que o estranho animal Tinha orelhas grandes e confundas Orelhas de burro Num gesto rápido Puxou a pele do leão Ah, eu sabia Então o homem colocou a pele de leão Está ali no texto mesmo É só localizar Peixe com pulmão O selacanto Peixe que sobreviveu A era dos dinossauros E foi redescoberto em 1938 Na costa da África do Sul Tinha originariamente Um pulmão Afirma uma equipe internacional De pesquisadores Segundo eles O pulmão ajudava esses animais A sobreviver nos mares rasos E pobres em oxigênio De centenas de milhões de anos atrás Na era mesozoica Dominada pelos dinossauros Parte da população de selacantos Migrou gradualmente Para águas mais fundas E com o tempo Passou a respirar apenas pelas guelgas Com isso Seu pulmão encolheu E tornou-se inútil Enquanto isso Os selacantos Que ficaram em águas rasas Tiveram o mesmo fim dos dinossauros 20 Nesse texto No trecho O pulmão ajudava esses animais A sobreviver nos mares rasos A expressão destacada indica A. Causa B. Lugar C. Modo D. Tempo Então ele quer saber aí O que indica essa expressão Que está em destaque Que é nos mares rasos Então assim Nos mares rasos Pensem aí que é o local Em que esses animais Precisam sobreviver Então O que ele quer saber? Essa expressão está indicando A causa de uma coisa Que é acontecido Está indicando o lugar Em que algo acontece O modo O modo acontece Ou o tempo Então pensem aí Na expressão dos mares rasos E indica aí a alternativa 22 Esse texto serve para A. Contar uma história B. Divertir o leitor C. Ensinar uma tarefa D. Informar o leitor Então aqui na questão 22 Ele quer saber para que serve Esse texto Percebam que O texto está falando Sobre esse peixe Com pulmão Que seria O celacanto Então está falando aí Ao que ele sobreviveu Onde Enfim Como era esse pulmão Fala sobre a população Fala sobre a população deles Que migrou Para as águas mais fundas Daí o pulmão Não colheu E se tornou inútil Então está falando aí Sobre esse peixe Sobre a trajetória dele A história dele Enfim Do pulmão dele E aí Baseado nisso Você que está lendo o texto Vai acabar descobrindo Sobre esse peixe Então por exemplo Eu não sabia Eu vi o texto Passei a saber Então o texto está me dando Aí Dados A respeito desse peixe Para que eu passe A saber sobre ele Então baseado nisso O texto está querendo Contar uma história Tipo A historinha do peixe Fulano e tal Com o personagem Etc Que é que o leitor Se divirta Aderrisada de alguma coisa Que é ensinar o leitor A fazer alguma coisa Ou que é passar uma informação Tipo Informar o leitor Então é só marcar Para que serve o texto Com a finalidade dele Cena de campo O manso burrinho De pelo marrom Zurrava baixinho Fazendo ronron Azul do boleta Querendo brincar Nos olhos do amigo Pôs-se a mirar Dizem-me espelhinho Com toda franqueza Quem é neste mundo Que tem uma beleza Sois vós minha alteza Com toda a certeza 23 Nesse texto No verso Fazendo ronron As reticências Indicam A Continuação do som Que o burro fazia B Modificação da atitude Do burro C Mudança da fala De personagem D Pausa no pensamento Do narrador Então ele quer saber Por que tem reticências Nesse ronron Então assim Percebam aí Que ronron Seria o som Que o burro faz Quando ele está zurrando Tipo um burro Quando vai emitir um som Ele vai fazer ronron E aí tem essas reticências Porque quer dizer Ele não faz só Ronron Ele faz ronron Ronron E aí segue a vida Vai continuando Vai seguindo Então ele começa A fazer esse barulho E segue a vida Fazendo esse barulho E tal E tudo mais A bagagem nisso É só indicar Para que tem as reticências Logo aí depois Da palavra Ronron Uau Quantas imagens legais Nessa internet Podinho de leite Sorvete Frutas Mas Tudo virtual Aqui não é 24 Entende-se desse texto Que A A menina não tem Uma alimentação saudável B A menina prefere Comida de verdade A virtual C O computador da menina Está com defeito D O computador da menina Não imprime imagem Então a gente tem Uma menina Que não é nada mais Nada menos Ninguém mais Ninguém menos Do que a Magali Está no computador Um monte de imagem De comida E ela adora comer E ela Nossa Mas Um monte de imagem Legal na internet De tal comida Tal comida Tal comida E ela se lamenta Ai mas tudo virtual E depois ela vai lá Sentando na frente Na geladeira Toda feliz E começa a comer Uma maçã E tipo contente Porque a comida Da geladeira Não é de virtual É comida de verdade Então ela está feliz Porque ela está comendo Uma comida de verdade E não precisa ficar frustrada Só olhando comida virtual Então daí Baseado nisso É só indicar A alternativa Que interpreta ali Realmente o texto A árvore que dava dinheiro Histórias de Pedro Malazarte Malazarte saiu Naquela manhã Bem cedo Para ganhar a vida Arranjou com o vendedor de mel De jatai Um bocado de cera Trocou na mercearia De seu Joaquim A única nota de dinheiro Que lhe sobrara Trocou uma moeda De vintém E caiu na estrada Chegando até da árvore Parou e pôs-se A pregar os vinténs A folhagem Com a cera Que arranjara Não demorou muito Deu de aparecer Na estrada Um boiadeiro Que vinha tocando Uns boizinhos Para vender na vila E como já ia Levantando um solão Esparramado A cera ia derretendo E fazendo cair as moedas Malazarte Fazendo festas As apanhava O boiadeiro Cercou-se curioso Perguntou-lhe o que fazia E Malazarte explicou Esta árvore É deveras encantada Patrão As suas frutas São moedas legítimas E o boiadeiro Propôs comprar A árvore encantada Malazarte Depois de muitas negações Fechou o negócio Trocando a árvore Pelos boizinhos Em seguida Bateu o pé na estrada Vendendo-os na vida Por um bom preço O boiadeiro Mandou alguns De seus peões Retirarem com todo cuidado A árvore encantada E a replantou No combate de seu sítio Daqueles anos Até hoje Está esperando Ela dar moedas De vinténs Vinte e cinco A história começa Quando o personagem A Fecha o negócio Com o boiadeiro B Pega as moedas Que começaram A cair da árvore C Sai bem cedo Para ganhar a vida D Troca a nota De dinheiro Por moedas De vinténs Então essa questão Quer saber o começo Da história O que acontece Logo no começo Bem no comecinho Então basicamente É reler ali O comecinho Ali no primeiro parágrafo Nem precisa reler O primeiro parágrafo inteiro Que só relendo Realmente o comecinho Vocês conseguem Aí descobrir Como é que começa A história Vinte e seis De acordo com esse texto O Malazarte encontrou O boiadeiro A Na estrada B Na mercearia C No pomar D No sítio Então aí Mais uma vez Uma questão de informação Explícita Essa informação está no texto É só localizar E ler Para responder A informação está ali Escrito Escancarada Então está grifado Aí o texto Vejam aí Onde é que estava O Malazarte Quando ele encontrou O boiadeiro E aí é só reler Encontrar a informação E marcar A alternativa Correta É isso então Pessoal Terminamos por aqui Se esse vídeo Te ajudou Não esquece De deixar o like E de compartilhar Com os seus amigos Até a próxima E tchau tchau